Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o seu Padre Douglas. Olha que coisa bonita. Nós iniciamos ontem a novena para a cura da depressão. E hoje nós vamos dar o início ao segundo dia da nossa novena. Vamos exágar com fé. Com muita esperança, com muita fé. Que Deus vai te libertar de toda a angústia, de todo o sofrimento, de toda a tristeza, de todo o cativeiro. E decida também por aquela pessoa que você sente que está deprimida, está triste, está com depressão. Vamos unir forças para podermos, na presença do Senhor, adquirir a cura e a libertação da depressão. Amém. Iniciemos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena, cura da depressão. Coração de Maria, causa da nossa alegria, rogai por nós. Amado Senhor, às vezes sinto-me tão deprimido, que não consigo nem rezar. Por favor, liberta-me deste cativeiro. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu poder libertador. E no poderoso nome de Jesus. E agora, com muita fé, você vai apresentar Jesus, o seu cativeiro. Toda a tristeza, toda a angústia que está assolando o seu interior, fazendo você sofrer. A pessoa que você conhece, possa estar sofrendo com essa depressão. Apresente, então, ao Senhor, a sua vida e a vida dessa pessoa que está precisando desta oração. Expulso de mim o maligno, espírito de depressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer forma negativa que tenha investido contra mim. Eu os amarro e expulso em nome de Jesus. Senhor, arrebenda todas as cadeias que me prendem. Jesus, peço-te que voltes até o momento em que essa depressão me atacou e me liberte das raízes deste mal. Cura todas as minhas lembranças dolorosas. Então, apresente ao Senhor, neste momento, todas as suas lembranças dolorosas. Tudo aquilo que possa ter contribuído para que você pudesse ficar triste, cultivar sua tristeza profunda. Apresente a Jesus agora com muita fé. Enche-me com teu amor, com a tua paz, com a tua alegria. Peço-te que restaures em mim a alegria da minha salvação. Senhor Jesus, permite que a alegria jorre como um rio das profundezas do meu ser. Eu te amo, Jesus. Eu te louvo. Traze ao meu pensamento todas as coisas pelas quais posso agradecerte. Senhor, ajuda-me a alcançar-te e tocar-te. A manter meus olhos em ti e não nos problemas. Eu te agradeço, Senhor, por seres meu pastor, amiguares até a saída deste vale sombrio. Glórias a ti. Aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos rezar mais um Ave Maria. Porque você vai colocar agora a pessoa que você sabe que está passando por depressão, com a tristeza profunda. Imagine Nossa Senhora tomando conta dessa pessoa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Eu agora posso ter rezado por essa pessoa. Convido você agora a colocar a mão no seu coração. Eu quero rezar por você. Para que Deus possa te libertar de toda angústia e de todo sofrimento. Senhor Jesus, pelo poder da Tua cruz, eu exorcizo toda a fonte do mal, todo o cativeiro, todas as experiências negativas que levaram e causaram a depressão nesta pessoa. Eu te peço, Senhor, pelo poder da Tua cruz. E o Senhor liberta essa pessoa de tudo aquilo que causa tristeza e depressão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perceba como essa novena é poderosíssima. Então, convido você a me ajudar a divulgar isso. Essa novena, esse momento forte de oração. Inscreva-se no nosso canal. E compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você percebe que estão precisando desta oração, é tão poderosa. Muito obrigado. Que Deus abençoe. 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 Que Deus abençoe.